Um Verão Amanhã será bem melhor Pulso ao peito num só tremor Uso e cruzo algum desnorte Prova sorte Tento e vendo o amor Que é só meu Só teu Só nós Tão sós Um Verão Um simples Verão Poemas, curtas, prosas Que guardei Não fiz por não querer Falei sem entender Balanço e assim descanso Um pouco a dor Que de antiga já se abriga Eu reloro Amanhã será bem melhor Pulso ao peito num só tremor Uso e cruzo algum desnorte Prova sorte Tento e vendo o amor Amanhã será bem melhor Pulso ao peito num só tremor Uso e cruzo algum desnorte Prova sorte Tento e vendo o amor Que é só meu Só teu Só nós Tão sós Amanhã será bem melhor Um só peito num só tremor Uso e cruzo algum desnorte Prova sorte Tento e vendo o amor Que é só meu Uso e cruzo algum desnorte Uso e cruzo algum desnorte Prova sorte Tento e vendo o amor Que é só meu Uso e cruzo algum desnorte Que maravilha Uso e cruzo algum desnorte